Pra tirar essa terra, né? Que na verdade a gente tá vendo aqui que ela tá aterrada, né? Tá. A gente tá vendo aqui esse pé de planta ali, não tem um metro, e já tá fora. Então no caso aqui ela não tem um metro de fundura aqui. Ela é rasa. É rasa, né? Os pais é muito, mas ela é rasinha, né? Não tem como, né? Então acho que o senhor, acho que hoje com o senhor esse trator daria pra gente fazer um trabalho aqui. Dá pra fazer um buraco, né? Pra beneficiar essas cinquenta famílias. É, as comunidades aqui. Porque todo mundo carregava, só tem esse açude aqui. Porque hoje o local que tem pra pegar água é esse aqui. Aqui, aqui. Vocês não tem um poço aqui não? Tem não. Tem um poço pequeno assim. A vazão é... Um pouquinho. Então a gente vai fazer o quê? Eu quero que o senhor faça até um apelo aqui, que a gente tá aqui com o blogueiro Pedro, pra que o senhor faça um apelo pras autoridades, os outros vereadores, o próprio prefeito, que a gente venha interferir, pra que ele venha fazer essa limpeza dessa barragem, que eu acho que é muito interessante pra vocês da comunidade. Entendeu? Porque no momento a gente sabe que a situação aí crítica a respeito de falta d'água. Entendeu? Então eu quero que o senhor faça um apelo pro prefeito, que ele mande essa máquina pra cá, que a gente venha limpar essa barragem, porque vai ser muito útil pra vocês aqui da comunidade. É, porque se ele ajudasse, não só era eu, era todo mundo, né? É, vai beneficiar muitas... A comunidade todinha, né? Ah, do Buqueirão. É. É, Buqueirão aqui. É, Buqueirão, Saco, Mundo Novo. Mundo Novo. É, Cadeirão Danta. Cadeirão Danta. É. No caso aqui é Buqueirão, né? É Buqueirão, mas aí todo mundo vem pegar aqui, ó. Vem pegar algo aqui. É. Pronto. Então a gente fica aqui, vou levar isso aqui até o conhecimento do prefeito, pra que a gente possa interferir juntamente com os vereadores. Pronto, é isso. Vou cobrar dos meus colegas, que eu tenho certeza que eles vão concordar comigo, não vão ficar contra a sociedade, contra essa comunidade que a gente vive que é carente de água, a gente tá vendo a situação que se encontra água aqui. Entendeu? Então, seu Bil, chamado senhor. É Bil, né? É Bil. Vou levar esse conhecimento até o prefeito, e eu tenho certeza que ele não vai deixar de vir atender a comunidade do senhor. Viu? Ele disse também que vinha lá em casa, mas aí é muito... Eu agradeço o senhor, pelo senhor ter feito esse convite pra gente mostrar realmente o que tá acontecendo. Porque às vezes a gente fala na tribuna, mas o pessoal acha que pode ser... Não é verito. É, é. E a gente veio aqui pra gente mostrar realmente o que tá acontecendo. Não acabou olhando, não acabou ver. É, exatamente. A gente tá vendo aqui o que tá se passando, que realmente é necessário fazer uma limpeza nessa barragem, porque vai ser muito útil pra comunidade aqui. Viu? Tá bom. Então o senhor pode ter certeza que... Agradeço a todos eles que ajudaram. Não, mas vai. Eu tenho certeza que eles vão, que são pessoas que têm consciência. Então não vai deixar isso aqui vir morrer, como diz o outro. Não, é. A gente tá vendo que a barragem tá aterrada, a barragem tá precisando de... Pedindo socorro. E eu tenho certeza que a gente... Chega até o secretário de Agricultura, o próprio secretário de Obras, que a gente vai atender esse pedido, sim. Viu? Que Deus ajude que já aconteceu isso. Não, mas vai sim, vai sim. Viu? Obrigado, viu? A gente falou. Bom? Ouro gigante, hunter? Isso! Baixo! Vamos lá... Bathe!